A vítima é uma pessoa que fugiu do país onde morava por causa da violência, era muita violência. Aí veio para o Brasil para ter uma vida melhor no Rio de Janeiro. E aqui, ela que fugiu da violência, acabou sendo vítima de uma violência brutal. Exatamente, nós estamos falando do congolês Moise Mugenicabagambi. Ele tinha 24 anos, como disse o Percival, ele era refugiado político junto com a família, refugiado fugindo de uma guerra, da fome. Eles vieram para o Rio de Janeiro, ele se alfabetizou, ele falava português fluentemente e trabalhava num quiosque, trabalhava num quiosque na Barra da Tijuca. E aí, o que acontece? Não era registrado, trabalhava por períodos, estavam devendo a ele 200 reais.